Então, o que a gente faz é tentar medir quanto de informação está vazando, do segredo para o observável. A maneira como a gente modela isso, a gente imagina que o sistema transforma uma distribuição de probabilidade em uma distribuição de probabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, inicialmente, eu não sei qual é o meu segredo. Mas eu sei que nem todos os segredos são igualmente possíveis, são igualmente prováveis. Eu sei que existem alguns que são mais prováveis que o outro. Por exemplo, se o meu segredo é, por exemplo, data de aniversário, eu quero descobrir a data de aniversário de alguém. E não vou achar que todos os dias do ano são igualmente prováveis. 29 de fevereiro é muito pouco provável. 9 meses depois do carnaval é muito mais provável. Algumas datas têm menos gente. Então, eu tenho alguma noção inicial, se eu fosse atacar o segredo, por onde é que eu iria? Tem uma distribuição de probabilidade. O que o sistema faz é, à medida que ele emite observáveis, ele altera essas distribuições de probabilidade. E a gente tem que medir qual é a diferença dessas duas distribuições. Então, o que acontece é que antes de eu rodar o sistema, eu tenho uma incerteza a respeito do que o meu segredo é. Pode ser, em princípio, qualquer dia do ano. Aí eu rodo o sistema, sai alguma coisa que eu consigo observar. Tipo, o sistema em falar o aniversário desse cara em outubro. A partir de agora, minha incerteza diminuiu muito. Eu joguei fora há 11 meses e eu agora tenho uma incerteza muito menor a respeito do segredo. Ok? Então, a gente fala que a informação que está vazando é o quanto o seu sistema reduz a sua incerteza a respeito do segredo. Ok? Um sistema, idealmente, o sistema não reduziria em nada. Se você tinha dúvida a princípio, você vai ter dúvida no fim. A mesma dúvida. Só que, por exemplo, a gente viu no caso da senha, não é o que acontece. Quando eu uso um verificador de senha, eu tenho uma incerteza a respeito de quais são as senhas possíveis. Depois que eu rodo o verificador de cima, a incerteza sempre vai diminuir. Porque agora eu sei qual é a senha ou eu sei que uma foi jogada fora. Ok? Então, o sistema está reduzindo a incerteza. O problema é o seguinte. O princípio geral antes do problema é o vazamento de informação, então, é a diferença entre a incerteza inicial e a incerteza final. O problema é o que é a incerteza. Ok? O que é a incerteza? Como é que a gente vai medir isso? Mas antes, a gente vai ver um exemplozinho de como é que a distribuição de probabilidade tem um papel nisso. Ficando um pouquinho mais técnico agora. O Homer, né, teve uma ideia genial. Ele conseguiu provar que P é igual ou diferente de NP. E ele resolveu submeter esse artigo dele para uma conferência. Ele escreveu um artigo e vai mandar para uma conferência. E aí, como é que funciona uma conferência? Você manda seu artigo, eles têm um conjunto de revisores, eles vão ler o seu artigo, dar uma nota, tá bom, não tá bom, aceitar ou rejeitar e vão te falar, ó, seu artigo foi aceito ou foi rejeitado, né? Só que, numa conferência, normalmente, você não sabe quem são os revisores que te deram a nota, né? Então, o Homer, ele vai submeter para uma conferência tradicional de ciência da computação, né? Então, a gente tem um sistema, que vai ser um sistema como o Easy Chair, que vai pegar o seu paper, o paper do Homer é público. Todo mundo pode saber que ele submeteu um paper, qual que é o paper, ok? Só que, tem dois revisores possíveis para essa conferência, o Lenny e o Mr. Burns, ok? Só que, quem realmente vai pegar o paper para revisar, é um segredo. O Homer não pode saber se é o Lenny ou o Mr. Burns, você não sabe quem revisou o seu artigo, né? Se não, começa aquela coisa, aceita o meu, que eu aceito o seu, se tem o artigo rejeitado, você fica bravo, né? Então, a gente tem um sisteminha aqui, que vai receber duas coisas. Ele vai receber o paper do Homer, todo mundo pode saber qual é o paper. Um dos dois, ou o Lenny ou o Mr. Burns, vai ser designado para esse paper. E aí, o Homer vai poder observar o que o sistema produz no final. Ou o artigo dele vai ser aceito, ou o artigo dele vai ser rejeitado, ok? A pergunta é, esse sistema simplesinho, vaza alguma informação para o Homer? Ou seja, observando se o artigo foi aceito ou rejeitado, está vazando alguma informação para o Homer sobre se o revisor foi o Lenny ou o Mr. Burns, ok? Bom, para responder isso, a gente tem que medir a quantidade de informação que o Homer tinha a respeito do segredo antes de rodar o sistema, e a informação que ele vai ter a respeito do segredo depois de rodar o sistema, ok? Então, o que a gente faz é, inicialmente, o Homer sabe alguma coisa sobre quem pode ser o revisor, ok? A gente sempre sabe alguma coisa. Se não souber nada, a gente fala que todo mundo é igualmente provável. Tem 50% de chance para cada um, podia ser cada um. Mas, normalmente, a gente sabe alguma coisa. Por exemplo, o Homer pode saber que é mais provável que o revisor seria o Mr. Burns, porque talvez o Mr. Burns é alguém mais, um expert na área, ou porque o Lenny está doente aquela semana, ou pela lei de Murphy mesmo, o Mr. Burns devia ser um revisor mais malvado, e se tiver um revisor bonzinho e um malvado, é um malvado que vai pegar seu paper. E a gente chama o que ele sabe disso de informação a priori. Então, por exemplo, o Homer, antes de rodar o sistema, sabe que tem mais chance do Mr. Burns ser o revisor do que o Lenny. Tem 60% de chance para o Mr. Burns, 40% para o Lenny, ok? Só que, a gente sabe também que o Lenny é amigo do Homer. Então, se o paper for aceito, é mais provável que o Lenny tenha revisado do que o Mr. Burns, ok? No caso, por exemplo, 70% para o Lenny e 30% para o Mr. Burns. Se o paper for rejeitado, é mais provável que tenha sido o Mr. Burns que tenha revisado o paper, né? Ele é malvado. Então, o Homer sabe o seguinte. Ele tinha uma distribuição de probabilidade aqui, dizendo o quanto que ele esperava que cada segredo fosse. Se ele observar uma coisa, a distribuição muda. Se ele observar outra coisa, a distribuição muda. A gente chama essa distribuição de probabilidade aqui de distribuição a posteriori, ou seja, depois que o sistema rodou. E a gente vai comparar com a distribuição a priori, que é a distribuição antes do sistema rodar. Então, o que o Homer faz, ele atualiza a distribuição de probabilidade, ele vai condicionar o segredo em relação àquilo que ele observou. Probabilidade básica aqui, né? E aí, o cerne do problema agora é o seguinte. A gente já consegue modelar conhecimento a priori e a posteriori como distribuições de probabilidade. Existem técnicas para fazer isso, bem precisas. A gente consegue modelar o sistema como uma caixa que transforma uma distribuição de probabilidade em outra distribuição de probabilidade. Isso a gente consegue fazer também. E aí, o problema agora é o seguinte. A gente vai olhar para as duas distribuições, a antes e a depois, e medir a informação que elas contêm, né? Bom, esse slide aqui, ele é mais técnico, mas não precisa assustar, não é importante as equações. O importante é que, dada uma distribuição de probabilidade, o adversário vai utilizar aquilo para atacar o segredo, ok? E existem diferentes maneiras que a gente vai medir qual é a informação que existe em uma distribuição de probabilidade. Uma delas é a entropia de Xenon. Se alguém que faz engenharia elétrica ou alguma engenharia de comunicação já deve ter visto essas fórmulas aqui. Mas não é importante. O importante é que ela mede quantos bits de informação estão vazando, ok? Isso está codificado dentro da distribuição de probabilidade. Você olha para as duas distribuições de probabilidade e fala, vazaram tantos bits, ok? Outra é o risco bayesiano. O que ela mede é o quão provável, dada uma distribuição de probabilidade, você consiga recuperar o segredo em uma tentativa. Então, uma distribuição, por exemplo, que fala 70-30, é pior do que uma que fala 50-50. Porque na 70-30, você tem mais chance de descobrir o segredo em uma tentativa. Você aposta naquele que tem 70% de probabilidade. Existe uma outra medida que se chama guessing entropy, que ela mede quanto tempo o adversário precisa, utilizando aquela distribuição de probabilidade, para quebrar o segredo. Ele vai tentando um por um e diferentes distribuições vão exigir um tempo diferente. Então, são três maneiras diferentes de se medir a mesma coisa, a informação que existe em uma distribuição de probabilidade. O que você vai escolher depende do seu cenário de interesse, depende daquilo que o seu adversário pode fazer. Se o seu adversário pode capturar bits, você usa a primeira. Se ele só vai tentar uma vez e depois ele não tenta nunca mais, você usa a segunda. Se ele tem um certo tempo, você usa a terceira. O importante aqui é só saber que existem maneiras diferentes. E não são só essas três. Existem diversas outras. Bom, com esse exemplozinho do Homer e com os mesmos números que eu coloquei na tela para vocês anteriormente, a gente sabe que o sistema está vazando 0.18 bits, ou que a chance do Homer descobrir quem é o revisor depois de observar qual é o resultado da revisão aumenta em 16%, ou que o tempo que ele precisa para recuperar quem é o revisor depois de observar o sistema cai em 14%. Ok? Bom, então, o que tem se pesquisado hoje? Tipo assim, hoje, 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 né? Maneiras de melhorar essas métricas de informação, métricas de informação como a gente teve a Entropia de Shannon, o risco Baeziano, Guessing Entropy, que sejam mais adequados a cenários reais, né? Aplicação a protocolo de segurança e quando é que um adversário pode ser limitado por um custo ou não. Ele pode atacar o sistema, mas cada vez que ele ataca, ele incorre num custo. Então, ele vai ter que escolher os ataques que dão o melhor benefício para ele, uma relação de custo-benefício. Mostrar que tudo isso tem uma fundamentação matemática que é consistente e que você consegue dar garantias de segurança que vão ser reais e que não dependem de experimentação. Uma coisa importante nessa área é que em muitas áreas de computação, você propõe um algoritmo novo e você roda um experimento, né? Você tem um benchmark lá, você roda bastante e fala assim, ah, funcionou melhor nisso aqui, você pode usar o meu sistema. A pior coisa que vai acontecer com você é você rodar o seu sistema e ele não ser rápido. No nosso caso de segurança, a gente não vira e fala assim, ah, eu testei aqui com essas pessoas e não vazou nada, você pode usar para você mesmo. Porque se vazar para alguém, pode ser catastrófico, né? Várias pessoas tiveram vidas destruídas mesmo por informação que vazou, vídeo que vazou, mensagem que vazou. Então, não é confortável para essa pessoa saber, ah, deu certo para mil pessoas, então eu vou testar para mim. Não, se der errado para você, pode ser muito ruim. Então, a gente tem que provar que funciona. Provar mesmo. Teorema. Se funcionar assim, 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 vai acontecer assim, assim, assado. Então, tem gente fazendo essa pesquisa e muito bem feita, por sinal. E isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo agora, introduzindo métricas de benefício e custo em métricas de informação. Ok? Bom, só fazendo uma conexão com privacidade, então, que é uma outra área de interesse, mas é o mesmo princípio, situações em que informação tem que ser revelada mais cuidadosamente. Então, uma coisa que é importante, muito importante, principalmente hoje em dia, são bancos de dados estatísticos, que são utilizados, por exemplo, no censo, pesquisa médica, pesquisa farmacêutica, que é o tipo de banco de dados em que vários indivíduos dão seus dados e vão ser estabelecidas estatísticas a respeito desse banco de dados. Ok? Do tipo, todo mundo coloca seus dados lá e aí se descobre, olha, tanta gente come muito açúcar, tanta gente tem diabetes. Olha só, açúcar causa diabetes, sabe? É assim que essas coisas são descobertas, né? Muitas pessoas tomam remédio e melhoram, muitas pessoas tomam remédio e não melhoram, é feito placebo ou não é? Você precisa de muita gente dando informação e você descobre correlações. O que acontece é quando na lista de dados, de um banco de dados feito esse, o que a gente espera é que ele seja capaz de fazer queries estatísticas sobre esse banco de dados. Qual que é a altura média de uma pessoa, qual que é o salário máximo de uma empresa, qual que é a expectativa de vida. O que não pode acontecer é descobrir informação particular sobre alguém. Então, a gente tem um exemplo aqui no banco de dados com três pessoas, tem a Alice, o Bob e o Carlos. E a gente sabe que a Alice é mulher, o Bob e o Carlos são homens, essa aqui é a idade deles, eles têm alturas. E aqui fala se eles têm epilepsia ou não, por exemplo. Ok? Então, perguntas do tipo, queries do tipo, quantas pessoas têm epilepsia? Ok. É uma pergunta legítima se você quer uma estatística sobre a população. Perguntas do tipo, qual a idade média dos homens epiléticos? É ok também. A gente assume que é uma informação relevante para a sociedade. Perguntas do tipo, Alice tem epilepsia? Não. Ok? Quando você participa de um estudo médico, você autoriza a empresa farmacêutico médica virar e falar assim, açúcar causa diabetes. Mas você não autoriza falar, o Mário tem diabetes ou não tem diabetes. Ok? O João tem HIV, a Maria tem câncer. Você pode fazer correlações, mas você não pode falar de uma pessoa especificamente. Você também não pode falar coisas do tipo, qual o nome do último registro inserido no banco de dados? Porque se você souber quem é a última pessoa que foi inserida, você vai recuperar a informação. Então, fazer esse tipo de diferenciação é fácil. Você fala assim, ah, eu simplesmente vou autorizar perguntas que sejam estatísticas e vou impedir perguntas que sejam individuais. Ok? Bom, não funciona. Né? Se você fizer só isso, não funciona. Por quê? Porque você pode fazer com esse banco de dados a seguinte pergunta. Quantas pessoas têm epilepsia? Um. Nesse banco de dados, só uma tem. Só o Carlos tem. Qual a idade e altura média das pessoas nesse banco de dados? É 40 e 82. Só que o que acontece? O banco de dados evolui. A Daniela é inserida no banco de dados. Ok? Uma pessoa foi inserida. E aí você faz a mesma pergunta de novo. Quantas pessoas têm epilepsia? Duas. Qual a idade e altura média? 31 e 71. Acabou. Você descobriu exatamente se a Daniela tem ou não tem epilepsia, a idade dela, a altura dela. Você descobriu tudo. Ok? Então, restringir a perguntas apenas estatísticas não garante a segurança dos indivíduos no banco de dados. Ok? E aí o problema fica interessante. Porque a gente tem que ter um, todo um processo de controle de divulgação estatística. Então, a gente tem várias pessoas aqui que resolvem fazer parte de um banco de dados. Elas dão informação. E o banco de dados tem um mecanismo de consulta e ele produz uma resposta real. Ok? Como a gente acabou de ver no anterior. Você pergunta quantas pessoas têm epilepsia e ele te fala. Qual a idade média e ele te fala. O problema é que se seu adversário foi esperto e tiver uma calculadora, ele consegue utilizar essa resposta real e acertar exatamente os dados de alguém específico dentro daquele banco de dados. E a gente não quer que isso aconteça. Então, o que a gente faz? Antes de passar a resposta para o seu usuário, você introduz um pouquinho de ruído aqui. Um pouquinho de randomização. De tal forma que a resposta fornecida para esse cara seja próxima o suficiente da real para que dê uma boa ideia do que está acontecendo. Mas diferente o suficiente para que ele não consiga identificar ninguém individualmente no banco de dados. Ok? Então, agora o nosso sistema, ele passa a ser uma caixa entre os dados das pessoas e sai uma resposta. Que não necessariamente é idêntica a real. A dificuldade aqui é o seguinte. A gente quer que a resposta fornecida seja o mais distante possível do banco de dados. Ou seja, no sentido de que não revela informação sobre nenhum indivíduo em particular. A correlação entre esses dois a gente chama de vazamento. Mas a gente quer que a correlação entre a resposta fornecida e a resposta real seja o mais próxima possível. A gente chama de utilidade do mecanismo. A gente quer um sistema que seja muito útil e vaze pouco. Obviamente, primeiro, é provado que é impossível você ter vazamento zero com alguma utilidade. Se for ter utilidade, vai ter que ter vazamento. E o segundo problema é como você vai fazer isso. Qual é a melhor técnica que você vai colocar aqui dentro para diminuir o vazamento e aumentar a utilidade. Ok? Isso, a gente faz isso. Tem muito dinheiro envolvido nisso, principalmente lá fora agora, nos Estados Unidos, com a questão de pesquisa médica. Tem tido muito problema com isso. E a marca está crescendo muito. E é bastante interessante. Pelo menos eu acho. Então, o objetivo é otimizar o compromisso entre vazamento e utilidade. Ou você fala, eu tolero tanto vazamento, qual a máxima utilidade que eu tenho. Ou você fala, eu quero esse mínimo de utilidade. Qual que é o vazamento que eu tenho que estar disposto a arcar para ter pelo menos essa utilidade. Ok? E aí, uma área que eu pessoalmente gosto de trabalhar é fazer ligação entre os dois. Os métodos, como no slide anterior, de divulgação estatística e medir qual a informação que vaza quando você tem um sistema que tem segredos observáveis. E aí, tem técnicas para fazer isso. Tem algumas, differential privacy é uma coisa que está sendo utilizada muito para fazer controle de divulgação estatística. E tem muita pesquisa feita na área. Bom, só para falar um pouco de pessoas que têm trabalhado aqui junto com a gente na UFMG nessa área. Tem muita gente interessada nisso. E essas são algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar, outras trabalhando nesse momento. Então, tem muita gente interessada nisso pelo mundo todo. E, bom, para quem aqui tem interesse em fazer doutorado, está fazendo doutorado, fazendo propaganda. Uma das coisas boas de fazer doutorado é que você viaja, se você publicar em lugares bons. Então, faz assim que eu tive a oportunidade de ir para a Austrália e fazer contato com pessoas lá. Mas é uma coisa que só cresce, né? E a pesquisa também cresce não só entre ciência da computação, mas entre advogados, juristas e tudo mais. Nos Estados Unidos agora tem todo esse caso da Suprema Corte decidindo se o que a NSA fez é legal ou não e tudo mais. Bom, como conclusão, a ideia é aplicar a teoria da computação, a modelagem formal, a segurança computacional, para primeiro definir o que é segurança e depois ser capaz de medir o qual o seu seguro sistema é. E, para citar o Lord Kelvin, né? Aquele da escala Kelvin de temperaturas, né? Se você não pode medir aquilo do que você está falando, então aquilo não é ciência ainda. Se a gente fala de segurança, abstratamente, eu quero um sistema seguro, eu quero segurança, eu quero privacidade. Mas você não consegue medir o que é segurança e o que é privacidade, é intuição ainda, não é ciência. Então a nossa área é transformar de intuição para ciência, ok? E se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ficar feliz em responder. Vou só repetir a pergunta por causa do microfone, né? Em ambiente web, muitas pessoas postam, se eu entendi corretamente, né? E como é que fazer para ficar mais seguro, principalmente o URL? Bom, isso depende muito de cada caso, porque o que é seguro ou não, o que é legítimo ou não, depende do contexto em que está sendo utilizado, né? Um dos problemas, por exemplo, de privacidade hoje em dia é o usuário abre mão da privacidade, né? Ele posta no Facebook, ele posta, ele manda pelo WhatsApp, ele deixa o namorado ou a namorada gravar alguma coisa. Então você já está abrindo mão daquilo, né? Então tem que saber qual o contexto que está sendo utilizado. Controle de acesso ajuda bastante. E o estudo do sistema. A gente está construindo ferramentas para fazer isso automaticamente. Você dá o seu sistema e ele vai medir tudo que poderia vazar em princípio. Ainda está um pouco longe de ter uma ferramenta que faça isso completamente, porque os sistemas são muito grandes, as variáveis envolvidas são muitas. E a gente está indo por aproximação heurística por enquanto. Mas a gente está trabalhando na comunidade para ter uma coisa mais... Uma ferramenta mesmo, que seja um toolkit mesmo, que você coloca lá seu código e ele fala aqui, 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 que estão as falhas. Mas isso ainda está a alguns anos de distância. Então a primeira pergunta é sobre o Thor, né? Se eu entendi bem, se ele provei realmente a segurança que a gente espera que ele proveja, né? Tem bastante estudo. Aliás, o Thor é um estudo de caso que o pessoal gosta muito de aplicar as técnicas a ele. E o Thor é seguro, sim. Depende da boa vontade da comunidade de realmente ser um novo de saída, né? Porque o Thor possui uma... Você vai mandando uns para os outros e tem os nodos de saída. Então se tiver gente suficiente disposta a ser o nodo de saída, então funciona bem. O problema é que quando concentra em uma pessoa só, ele começa a perder parte da funcionalidade. Mas tem muitos estudos que mostram, sim, que o Thor é uma boa alternativa. Não é perfeito, mas perfeição e insegurança não existe, mesmo matematicamente, não é nem questão prática, não tem como. E a segunda pergunta da atualização do banco de dados, tem bastante estudo sendo feito sobre isso, sobre como você vai fazer as atualizações de tal forma que você consiga confundir o adversário. Então existe tipo um buffer que você armazena o suficiente antes de você fazer a atualização, de tal forma que se confunda entre as pessoas ali. Então tem pesquisa sendo feita nisso também e a gente está tentando entender melhor como funciona. Todos os níveis têm algumas dificuldades, mas a gente está caminhando para resolver essas coisas melhor também. Um serviço como o Google Maps, que armazena tudo o que você já fez, e normalmente quando a gente tem um aplicativo que a gente baixa para o celular, a maioria das pessoas tem aqueles termos de uso e você aperta ok. Você não lê e ou você aceita ou você não usa o serviço de jeito nenhum. Então a gente fica numa situação que é tudo ou nada. Se não teria que ter uma legislação mais rígida a respeito disso. Sim. A questão é que está se discutindo muito agora, a legislação é normalmente feita para proteger a parte mais fraca. Então a parte mais forte não precisa de proteção. Nesse caso, que é o caso do Google, por exemplo, o Google fala assim, ou você faz tudo o que eu quero ou você não utiliza o meu serviço. Tem, você abaixa algumas vezes o aplicativo para o seu celular que fala que vai poder ler suas mensagens, mandar mensagem sem te avisar. E isso chega a ser o ponto, por exemplo, que não é mais uma solução técnica, porque a solução técnica que a gente pode fazer é informar o usuário, esse serviço está pedindo acesso a isso. Você dá ou não? É legislação mesmo. E a legislação tem que estabelecer o que é legítimo ou não para uma empresa pedir. Um caso interessante do que é legítimo ou não, essa coisa de, porque eu estou na área, eu vejo muito essa questão de como é que o direito enfrenta, teve um cara nos Estados Unidos que ele foi preso plantando maconha no quintal porque passou um avião e viu, da polícia e viu que tinha a maconha dele no quintal. E aí ele foi preso. Aí a questão é que a polícia não tinha mandato de segurança para entrar na casa dele e ele tem o direito à privacidade dentro da própria casa. Como é que eles podem prender através de um mecanismo que foi voar? Aí, entre uma questão de contexto, aí a Suprema Corte, eu não lembro se foi a Suprema Corte, uma corte lá decidiu que ele podia ser preso sim, porque hoje em dia todo mundo sabe que existe avião, que existe satélite, então você não tem a presunção de privacidade no seu quintal se ele está aberto, ok? Então, nesse caso, o governo entendeu que a pessoa não tinha presunção de privacidade. Um outro caso foi, a polícia começou a usar a infravermelha para saber se a pessoa tinha arma ou não sei o que dentro de casa. Então, ia lá do lado de fora, media sensor de calor e via o que você estava fazendo dentro da sua casa. Não tinha mandato, não tinha nada. E aí, queriam prender o cara. Nesse caso, a corte falou não, porque ainda no nosso contexto, ainda não é para uma pessoa estar tomando banho dentro de casa e imaginar que alguém pode estar usando um sensor de calor para ver como é que você está tomando banho, o que você está fazendo. Então, o governo tem que entrar no meio e falar o que é razoável ou não razoável. É a mesma coisa com o aplicativo, né? O governo vai ter que falar assim, olha, o que é razoável, o que não é razoável e talvez estabelecer níveis de acesso que você dá para níveis de funcionalidade. Do tipo, eu estou disposto a oferecer tanto de privacidade para ter tanto de funcionalidade, mas agora está um tudo ou nada e a maioria das pessoas não lê e mesmo as pessoas que talvez fossem ler não vão entender, né? Minha avó não vai ler aquilo e entender e ter uma capacidade de julgar. Nem a gente que é da área às vezes sabe quais os riscos que a gente está incorrendo, né? Quanto mais alguém de fora. Então, tem que caminhar a computação com a legislação. Sem dúvida. Então, obrigado. Obrigado.